Pessoas, estamos aqui com o jogo do Bob Esponja, esse é o episódio 8 da nossa série. Olá pessoal, por favor, já comece deixando o like para que eu possa ser feliz e continuar aparecendo nesse canal. Vou fazer até uma dancinha aqui para o nosso like, 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 like. Por favor, se inscrevam também. Agora vamos lá, porque eu tenho coisas a fazer. Tenho que ajudar as pessoas e acende. Obrigado, Bob Esponja, você tomou um tempasso da nossa gameplay, hein, jovem. Ele tinha apertado isso aqui com a bunda dele. Então agora, galera, passa a cá. Já sobe aqui, beleza, maravilha. E já pega logo uma cueca, se a gente precisar. Acho que já estou com minhas cuecas todas limpinhas e cheias. Olha o que temos aqui, cara. Uma meia suja do Patrick Estrela. E a gente tem também uma caixa do teleporte. Será que a gente vai ter que entrar aqui? Vamos ver. Vocês estão prontas, crianças? Eu não sei por que eu estou pronto, mas eu estou. Sou uma criança, muito, muito criança. Preparar, vai! Yes! Já pega uma cueca aqui. Ih, rapaz, tem um robô aqui para lutar. Já deu uma pinga aí, manelha ali e já ficou... Opa, caiu o chão, galera. Espera aí, deixa eu pegar esse combo aqui. Fomos para o segundo round, é isso mesmo que está acontecendo? Uma batalha de esponja versus farol. Opa, terceiro round já era aqui, velho. Cadê? Cadê a máquina? Ela está fazendo muito robô, velho. Inclusive está fazendo robôs... Ai, meu Deus. Au! Tomei, tomei, tomei. Pera, 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 pera. Eu tenho que pegar a cueca aqui primeiro. Ah, meu Deus, mais um round, velho. Agora o negócio está mais tenso porque esse negócio está aqui em cima. Sai correndo, Bob Esponja. Dá uma tapinha nele aqui. Corre, corre. E agora tem o cara da Vitamina de Banana ali atacando a gente também, velho. Olha a cara do Bob Esponja. Ah! Socorro! Coisas que eu tenho que fazer para ajudar os meus amigos. A feira do biquíni. Eu não entendo o que eu estou fazendo aqui. Vai, Bob Esponja. Ataca o cara da Vitamina de Banana, cara. Isso. O primeiro hit. Ai, o segundo hit. Beleza. Pega a cueca. Uh! Maravilha. É como se fosse um grande show onde o Bob Esponja está fazendo uma batalha até a morte contra robôs impossíveis de serem derrotados. Ai, tomei um ataque aqui, velho. Ai, tomei outro ataque aqui. Vai, Bob Esponja. Pega a sua cueca. Isso. Agora ataca ele por cima. Esse aqui é boladíssimo, cara, porque ele vem batendo. Meu Deus. Cuidado, Bob Esponja. Cuidado, cuidado. Essa batalha aqui. Isso, garoto. Parabéns. Show de bola. Raios, velho. Impedindo que a gente prossiga. Corre, Bob Esponja. Corre, porque está tenso. Isso. Uma cueca aqui atrás. Pulou. Vazou. Meu Deus. É muito bicho. Vamos dar uma bundada aqui, Bob Esponja. Só para acabar com esse aqui. Sai correndo. Sai correndo. Nossa, tem mais do lado de lá, cara. Uou. O bombom também está aqui, bicho. Corre, Bob Esponja. Corre. Ai, meu Deus. Tomei, tomei, tomei. Isso. Já acertou dois. Já vai morrer. Não morre não, Bob Esponja. Morre não, cara. Pega a cueca. Muito bom, muito bom. Ah! Boa, 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 boa. Vamos para cima. Vamos para cima daquele robôzão ali. Dá uma bundada nesse aqui. Beleza. Corre, Bob Esponja. Você consegue. Foge do míssel. Bate nele. Vai, Bob Esponja. Gente, comenta. Vai, Bob Esponja aí para poder ajudar. Tem mais um negócio aqui. Respawnador de robô que eu não tinha visto, cara. E era isso que estava fazendo. A gente atrapalhar. Pega a cueca. Quebra isso. Corre, Bob Esponja. A gente já começou tensíssimo essa gameplay aqui, velho. Do jogo. Opa, opa, opa. Pega, pega. Hum, toma isso, ET. O meu medo é igual a minha força. Vamos lá, Bob Esponja. Ai, o cara está tampando mais bíceo, velho. Bate nele, bate nele. Uh, uh, uh. Boa, Bob Esponja com calça quadrada. Maravilha, meu querido. Maravilha. Au! Quase que eu morri no final. Ai, caramba. Opa, vamos pegar esse negócio aqui primeiro. Calma. Vamos dar uma bundada aqui no segundo. Beleza. O que está acontecendo ali? A gente... Eu não sei o que está acontecendo ali. O que a gente fez? Uma espátula dourada para comemorar esta habilidosa participação do Bob Esponja na sua própria gameplay, galera. Que alegria, hein? Nossa Senhora. Está de parabéns. Esta batalha aqui foi a mais insana que a gente já viu o Bob Esponja enfrentar. Aqui dá para dar uma bundada. Opa, dá para ir subindo ali? Foi isso aqui que a gente ativou? Vamos ver o que a gente consegue chegando lá em cima, hein, pessoal? Ó, pulando sem medo de cair, porque eu sou uma esponja. Agora, me fala uma coisa. Por que eu estou pulando, sendo que eu moro na fenda do biquíni? Opa, peraí, peraí, peraí. Ó... Mais uma cueca suja! E também... Agora eu confundi as coisas. Mais uma cueca quadrada e uma meia suja, agora sim, do Patrick. Agora rola a gente embora, velho. Vamos descer, vamos ver se eu estou mudando. Ah! Cai. É, porque eu sou uma esponja. Esponjas não morrem com a queda. Vamos lá, Bob. Você está meio esquisito hoje, cara. Meu Deus. Vamos voltar! Ah, olha aqui. Lembra que ele falou que essa porta estava fechada? Agora ela não... Ah, continuou fechada. Mas a gente conseguiu voltar. Então esse ali era o farol que a gente chegou. Só que a gente voltou bem cá embaixo, cara. A gente tem que voltar lá em cima para botar a antena do jovem que pediu antena para nós. Mas agora eu não sei se foi depois desse desafio, a gente agora tem isso aqui, ó. Para poder pular essas partes e alcançar os lugares mais rapidamente. Vamos dar um oi aqui para o nosso querido cachorro. Muito obrigado pela motivação, Gary. Eu sempre fico mais motivado quando você aparece na gameplay, Gary. Agora sim, a gente pode pegar a Sandy e continuar. Engraçado, a gente conversa com ele e ele está agradecendo. Será que a gente já resolveu o negócio do sinal da parada sem perceber? Eu vou entrar em uma dessas caixas de teleporte e ver para onde eu consigo teleportar. A gente já vem logo aqui para cima. Aparentemente, a gente resolveu a treta ali, ó. Naquela parada. Mas eu estava esperando alguma cutscene, alguma parada assim, velho. Coisas acontecem. Talvez era essa antena aqui que a gente tinha que trocar. Eu não vi nada acontecer. Vamos sair então da parte central e vamos ver onde que a gente consegue chegar com estas espátulas douradas que a gente tem. Mas antes de irmos, vamos voltar até onde tinha a meia fedida do Patrick que a gente não conseguia pegar. Para pegar. Ah, Sandy, eu sei, é terrível. É tenebroso esse negócio de pegar a meia do Patrick. Mas aparentemente é o que tem para a janta. Agora nos resta procurar aonde está a última parada dos barcos. Porque a gente tem 10 de 11 e a gente precisa de muito mais. O que é isso aqui? Porque esse troço que está tampando o negocinho aqui na gente, bicho. Tem que ficar muito... Dá para ir lá? Será? Não, não dá. A fase para aqui. De alguma forma, a gente vai ter que resolver isso daí, velho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou laçar lá em cima. Vai, Sandy. Laça, laça. Isso, quebrou tudo, inclusive. Olha o que achamos aqui embaixo da parada. Vamos laçar o outro ali também. Ok, tem mais um negocinho para poder apertar. De repente aqui seja o último ponto onde a gente... Essas explosões estão acabando comigo. Au! Tomei um negócio na cabeça, cara. Meu Deus, preciso de uma cueca urgente. Corre, 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 Sandy. Você consegue pegar essa última cueca. Maravilha. Ainda precisa de outra. Aí, fica longe para não explodir a parada. Agora sim a gente conseguiu. E deixa eu explodir aqui no meio também porque eu sou Sandy explosiva. Sandy bochechas explosiva. Olha, a estátua vai proteger a gente. Agora eu preciso de um busão, né? Porque a Sandy não bate no chão de bunda. Ora só o que achamos aqui. Estou procurando o busão. Achei uma meia perdida do Patrick aqui. Dei colocada no cantinho. Olha ali, ó. Naquela parte ali quase saímos da fase, velho. Agora sim. Estou feliz e posso achar um busão. Cadê você, Bob Esponja? Cheguei. Vocês me chamaram. Eu vou resolver essa coisa rapidamente. Vamos lá então, Bob Esponja. É bem aqui, ó. Passa ali, ele vai estourar. Vai abrir o espaço para a gente. Que legal. Ali, ó. É bem naquele canto ali. E por sorte, está tudo quebrado como a gente havia deixado. Olha essa estátua que maravilhosa, velho. Os peixes são muito incríveis. Dá uma bundada, Bob Esponja. Dá outra bundada, Bob Esponja. Muito bem. Terceira bundada, Bob Esponja. E a quarta. E a última bundada, Bob Esponja. Ho, 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 ho. Ah, conseguimos uma espátula, cara. Não necessariamente o que a gente queria. Mas tá bom. Espátula presta. Agora eu não sei se a gente consegue pegar com o Bob Esponja. Vamos ter que fazer uma Assassin's Creed aqui e escalar. Mas eu acho que vai precisar pegar com a Sandy. Pulando de algum canto para cá. E vindo rolando o seu laço. Ora, ora, ora. O que temos ali? A última das paradas do barco. Só precisamos dar um jeito de chegar ali. E eu já sei uma forma de a gente conseguir, galera. A gente vai precisar da Sandy. Várias coisas aqui. Talvez de pular dali para cá também. A gente chega lá, hein. Sandy. Vem aqui. Muito bem, Sandy. Agora você vai resolver todas as mutretas. A gente vai ter que dar a volta. Pular ali. E pular daqui até ali também rola, hein. Aqui. Será que a gente alcança ali, galera? Vamos testar. Ah! Pega a manga. Pega, 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 pega. Oi! Yeah! Show de bola, Sandy. Você brilhou. Agora é pegar um negocinho do lado de lá. Tem que passar por aqueles negócios ali, ó. Será que eu posso usar isso aqui para pular? Hum! Beleza! Do jeito que eu queria, cara. Agora sim. A gente tem um atalho maravilhoso. Pula aí. Pula aí. Yes, Sandy Aranha. Vai que você consegue, filha. Vai que você consegue. Vai dar bom. Vai dar bom. Yes! Ok, galera. Exatamente o que a gente queria. A gente para aqui, ó. Chega aqui. Aê! E daqui a gente salta ali. Desce a ripa no canhão e pega o que a gente precisava. Esse é o plano nesse momento. Olha ali, ó. A engrenagem chegando. Eu vou bater no canhão primeiramente para ele parar de nos atrasanar. Ha! Nunca mais você incomodará o centro da cidade, da fenda do biquíni. E vamos agora pegar os volantes. Coletamos todos eles, galera. Agora é só voltar lá e falar com a moça que basicamente... Algo vai acontecer. Essa fase é bem sinistra, hein, pessoal? Vamos lá, Sandy. Mostra lá. Ela está muito empolgada. Vai, 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 vai. Entrega para ela. O Bob Esponja não vai conseguir sua carteira hoje. Vai. O quê? Eu tenho que pegar o Bob Esponja para conversar com a senhora Puffy? Não! Andar de centro da fenda do biquíni. Você sempre foi um lugar muito legal. Hoje eu passei muitas coisas bacanas. Muito bem, pessoal. Pegamos a parada. Vamos chamar o táxi aqui, então. Vocês que lutem para evacuar a cidade. Porque pelo menos agora vocês podem ir de barco, beleza? Vamos embora, Bob Esponja. E depois de algumas gameplays, estamos de volta na fenda do biquíni. Galera, vamos ver para que lado a gente precisa ir agora. Deixa eu testar esse negócio aqui, então. Já que estamos à toa. 30 segundos. Eita, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapidão, Bob Esponja. Vamos fazer um parkour incrível e maravilhoso, meu caro. Sobe aqui. Sobe aqui. Espera o negócio ir. Vai, 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 negócio. Boa, boa, boa. E tem uma cueca dourada aqui, cara. Saca essa cueca. Agora a gente pode usar quatro pares de cuecas quadradas. Isso que é progresso, galera. E daqui de cima eu tenho uma visão muito bacana. Por exemplo, eu vejo aquele lugar ali com 15 espátulas douradas. É para lá que a gente tem que ir. Obrigado, Bob Esponja. Vamos que vamos, rapaz. Que maravilha, galera. Vamos entrar, então, nesse ponto aqui. Ó, aquele ali é com 10. Esse aqui é com 15. Então, vamos para o 10, né? Onde que é isso aqui? Lagoagul. Algo me disse que não vai ser muito legal. Já chegamos. É meio que a praia embaixo do mar. Meu, que tenso, hein? A gente vai, então, continuar na Lagoagul na próxima gameplay. Obrigado por terem assistido. E obrigado a vocês também. Não se esqueçam de deixar like, se inscrever. A gente volta na próxima. Grande abraço. Valeu e tchau.